Fala, meus bastidores! Bem-vindos ao canal Baixadores da Aquebancada. Hoje a gente está aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Estamos aqui com o nosso parceiro, o vereador Rafael Olímpico Fech, botafoguense, como vocês podem atestar aqui. E tem uma notícia importante para dar para a torcida do Botafogo. Saiu hoje, mas eu vou deixar o Rafa falar e dar essa notícia para a torcida do Botafogo. Fala, Rafa. Isso aí, Rafael Petróleo. Tudo bem? A gente foi procurado pelo Rafael Paulo Petróleo, pelo pessoal da torcida, pela diretoria, a preocupação com a concessão do estado de Newton Santos por causa da pandemia. Então, eu, junto com os vereadores, o doutor Gilberto, que também é botafoguense, o presidente da Câmara, Câmara, Carlos Caiap, apresentamos um projeto de lei para que o período da concessão do estado de Newton Santos seja postergado automaticamente pelo prazo das restrições da pandemia. Ou seja, desde março de 2020, onde começaram as restrições. E se elas forem até dezembro desse ano, por exemplo, a gente vai ter mais um ano e nove meses automaticamente o contrato renovado pelo Sábio Botafogo. Então, entramos no projeto e esperamos que a gente possa votá-lo ainda no final desse ano. mais bolaço do nosso vereador Petrônio. Notícia maravilhosa. Rafael, te agradecer em nome do torcedor do Botafogo. O vereador do trabalho e faz pela nossa instituição. Estamos aqui grátis pela oportunidade. E, Rafa, temos mais novidades vindo pela frente. O vereador do trabalho e faz pela nossa instituição. Estamos aqui grátis pela oportunidade. E, Rafa, temos mais novidades vindo pela frente. Acabou, né? Acabou não, irmão. Já, já, a gente volta com mais coisa. Curte aí, participa do canal. Fogo, né? Valeu, tá vendo mais trabalho aí? Valeu, tá vendo?